O projeto de Olharicultura começou com uma parceria com o Sindicato Rural de Morro Agudo, onde depois nós fomos ampliando esse leque de parceiros para a Prefeitura Municipal, trouxemos a Associação Comercial, o Senar, enfim, começamos a fazer essa aglutinação de parcerias em prol do pequeno produtor de Olharicultura e hortaliças aqui de Morro Agudo. Como a cadeia de Olharicultura é uma das prioridades de atuação do SEBRAE São Paulo, nós então focamos e priorizamos essa cadeia aqui na região, onde através de um diagnóstico, de um levantamento de informações, nós percebemos que existe um número grande de produtores, de pequenos produtores, que já produziam. Levantamos quem são esses produtores, começamos a visitar essas propriedades para aí então traçar um diagnóstico desse grupo. Em cima desse diagnóstico nós traçamos um plano. Esse plano consta ações individuais e ações coletivas. As ações coletivas são palestras, cursos, oficinas. O SEBRAE São Paulo atua com a parte de gestão, então controles financeiros, a parte de acesso ao mercado, divulgação, a parte de embalagem desse produto, se esse produtor está tendo lucro ou não na propriedade, a composição dos custos da propriedade, que é super importante. E através do SENAR nós trouxemos alguns treinamentos técnicos que puderam capacitar esses produtores para que eles melhorassem, para que eles conseguissem aumentar a sua produção. Então dessa forma eles conseguem aí produzir de uma maneira muito mais, com muito mais nutrientes, produtos muito mais saudáveis, né, e reduzem o custo também da sua produção. Mas não adianta nada fazer isso se a gente não conseguir para ele um mercado. E aí que entra também uma parte da prefeitura. Como ele tem que comprar 30% da merenda escolar do pequeno agricultor, esse ano já tivemos o primeiro da chamada pública, e a prefeitura entra com essa contrapartida de compra, porque é uma venda certa, né, e a cozinha piloto, com uma capacidade imensa de produzir alimento para a merenda, pega, abastece com esse alimento do agricultor e fornece com qualidade para os alunos. O sindicato, ele vem investindo também, não só na parte técnica, com os cursos, com os treinamentos, mas também na questão de divulgação, material de divulgação, nos eventos que a gente foi realizando no decorrer do ano. Bom, participar do projeto foi muito bom para mim, que, através do sindicato, do SEBRAE, né, A gente aprendeu muito mais com o curso, e até então eu não tinha a hidropônica, e depois do curso, da participação do pessoal aí, e comecei a implantar o projeto da hidropônica, que vocês estão vendo aí, a gente aprendeu muita coisa, né, como fazer muda, por exemplo, plantar, eu não sabia plantar no chão, sabia, mas do meu jeito, né, com o curso a gente aprendeu mais, e para mim está sendo muito bom. Vale enfatizar que o sucesso desse projeto se deve ao trabalho conjunto desses parceiros, o Sindicato Rural de Mouragudo foi um parceiro extremamente importante para a gente, por estar aqui no município, por conhecer as necessidades dos produtores, muitos são associados, inclusive, e por nos mostrar, né, os caminhos das pedras para a gente poder chegar nesse produtor e atender a sua necessidade. Prefeitura Municipal também, que desde o início abriu as portas para que a gente pudesse fazer esse trabalho em conjunto, associação comercial, enfim, eu acho que vale a pena nós registrarmos essa parceria, porque o Sebrae realmente não faz nada sozinho, né, através da união desses parceiros que a gente consegue, de fato, chegar no objetivo, e aqui o nosso objetivo certamente foi alcançado, que foi levar maior informações sobre gestão empresarial, sobre técnicas de produção a esse produtor, e, consequentemente, para que ele consiga ter mais competitividade de mercado e agregar valor maior ao seu produto. A pessoa pode procurar o escritório regional do Sebrae São Paulo, caso não tenha escritório regional no município dela, ela pode entrar em contato pelo 0800 570 0800